Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal. Nós estamos aqui hoje para mostrarmos mais uma receitinha. Hoje nós vamos fazer um bolo, vai ser o bolo Floresta Negra. Um bolo que, de certeza, pode constar na nossa mesa de Natal ou para uma festa. Vejam que bolo bonito, que bom aspecto que ele ficou. Sem mais demoras, vamos passar aos ingredientes da nossa receita. Vamos começar então com os ingredientes do nosso bolo Floresta Negra. Eu tenho aqui 6 ovos, depois eu tenho aqui 200 gramas de açúcar, eu tenho aqui 160 gramas de farinha já peneirada, 30 gramas de chocolate em pó, uma colher de chá de fermento, 150 ml de óleo e 150 ml de leite. De seguida, vamos à nossa batadeira. Na nossa batadeira, vamos colocar os ovos e de seguida o açúcar. E vamos bater até obtermos um creme bem fofo. Reparem como nós já temos um creme fofo. Vou acrescentar o leite e o óleo. E agora vamos misturar por cerca de mais um minuto. Temos aqui a nossa massa, veja como ela está bonita. Vamos acrescentar a farinha. Vamos dividi-la em duas partes, mais ou menos. Vocês já sabem que eu digo sempre a mesma coisa. Mexer, envolver devagar, que é para a nossa farinha ficar completamente dissolvida. Isso é uma parte muito, muito importante. Vamos acrescentar o resto da nossa farinha. Vamos acrescentar o chocolate. As laterais também é muito importante. Agora vamos dar uma ajudinha com a nossa varinha de arames. Vamos acrescentar o fermento. Tenho aqui uma forma de 25 centímetros. Ela tem papel vegetal por baixo. Um bocadinho de manteiga. Vamos verter a nossa massa. Tá bem, vamos pôr ao forno. O meu forno já está ligado. 160 graus. Vamos deixá-lo lá por 45 minutos. Já voltamos. Como vocês podem observar, eu já tenho aqui o nosso bolo desenformado. Mas agora eu vou reservá-lo. Eu tenho aqui 600 ml de natas frias. Eu tenho aqui 100 gramas de açúcar. E eu vou usar uma colher de chá de aroma de baunilha. Vamos passar a nossa batadeira. Vamos colocar as natas na batadeira. Colocar o açúcar. E vamos colocar a essência de baunilha. E vamos bater até as nossas natas ficarem fofas. Tenho aqui as minhas natas batidas. Vejam que bem que elas estão. Eu tenho aqui um frasco de cereja em calda. Eu reservei a água, que eu vou usar um pouco dessa água para molhar o meu bolo. Essa parte é uma parte opcional. Quem gostar, põe. Quem não gostar, não põe. O bolo, cortado em três. Vamos espalhar um pouco do nosso chantilly. Por cima da nossa primeira metade do bolo. Eu esta primeira metade não vou molhá-la. Que é para ela não ficar muito mole e não agarrar no prato. Mas é como digo, vocês também é uma questão opcional. Porque senão ele é capaz de ficar muito, muito úmido. Porque essa massa é uma massa muito fofa. Bem espalhadinho. Se vocês não tiverem uma espátula, podem usar uma faca. Este bolo, como eu já disse, é um bolo que também não pode faltar numa mesa de festa. E como estamos a chegar agora, na altura do Natal, quem é que não gosta deste bolo numa mesa de Natal? Fica sempre muito bem e é muito fácil de fazer. Como vocês podem observar, é simples. O que é que eu estou a fazer? Eu estou a pegar as minhas cerejas, estou a cortá-las a meio. E vamos despô-las, assim, sobre o nosso bolo. Vamos colocar agora, mais uma rodela do nosso bolo. Com a ajuda de uma colher, agora sim, vamos umedecer esta nossa camada do meio. Se vocês quiserem substituir esta calda de cereja, por leite com açúcar, por água, estejam à vontade. Agora, vamos repetir o nosso chantilly. E agora, mais um avisozinho. Se vocês estiverem a gostar deste vídeo, se vocês ainda não forem inscritos no canal, não se esqueçam, no botãozinho aqui embaixo, de inscrever. Não custa nada e ajuda bastante aqui o canal. Se vocês puderem, também deixem ficar o vosso like, comentem, deixem ficar o vosso comentário, as vossas dúvidas. Como vocês já sabem, eu respondo a toda a gente. Às vezes pode demorar mais um bocadinho, mas eu respondo a toda a gente. Vamos colocar mais umas cerejinhas. E agora, vamos colocar a última camada. Reparem que eu pus esta camada invertida. A parte que estava por cima, eu pus-a por baixo. Vamos, mais uma vez, umedecer o bolo. Vamos passar ao chantilly. Reparem como é fácil. Como não é nada complicado, como não é nada difícil. Qualquer um, qualquer uma, nas vossas casas, conseguem fazer este bolo facilmente. E é um bolo que nós sabemos que fica com uma ótima apresentação. E não se atrapalhem de não ficar muito perfeito, que depois nós ainda vamos colocar umas raspinhas de chocolate que encobrem todos os defeitos. Vejam como está perfeito. Agora, vamos colocar na parte de cima cerejas inteiras. Eu vou fazer assim, porque elas já ficam centradas. Agora, vamos levar o nosso bolo ao frigorífico. Agora, vamos levar o nosso bolo ao frigorífico. Para quê? Para ele consolidar. Depois, voltamos, que ainda falta nos fazer as raspas. Temos aqui o nosso bolo. Ele acabou de sair do frigorífico. O que é que eu tenho aqui? Eu estive a fazer umas raspas de chocolate. O que é que vamos fazer? Vamos pegar nas raspas e colocar por cima do bolo. Assim. Grosseiramente, vamos colocar as raspas por cima do bolo. Estas raspas, vocês sabem, a gente pode fazer tanto com uma faca, ou no nosso raspador, aquele raspadorzinho de legumes, de cenoura, consegue-se fazer ali as raspas. As minhas são pequenas, porque eu usei uma tablete de chocolate, daquelas pequenas. Mas, para fazer aquelas raspas de chocolate grandes, que nós estamos, que vocês veem, aquilo é preciso uma barra de chocolate maior. Vamos colocar assim. Vamos colocar aqui assim, por baixo também. Nós depois, com o auxílio de uma faquinha, nós vamos conseguir que elas subam também. Agora, vamos pegar um bocadinho de açúcar, de confeiteiro. Que é para lhe dar esse toquezinho. Vejam que bom aspecto que esse bolo ficou. Se não é um bolo digno de estar na nossa mesa, ou do Natal, ou da nossa mesa de uma festa. O que é que vamos fazer agora? Vamos ver como ficou o nosso bolo. Vamos cortar, então, o nosso bolo. Vejam que bom aspecto que ficou o nosso bolo. Vejam o interior do bolo. Vejam como ele ficou bonito. Notam-se bem as camadas. Vejam que bom aspecto que ficou este nosso bolo. Temos aqui a fatia. Vejam que maravilha. Se não é um bolo digno de estar agora na nossa mesa de Natal. E pronto. Se vocês gostaram desta nossa apresentação, já sabem, deixem ficar o vosso like. Se puderem, inscrevam-se no canal. Um bem-haja a todos. E boas receitas. E o nosso bolo digno de estar agora na nossa mesa de Natal na nossa mesa de Natal na nossa mesa de Natal na nossa mesa.